Teremos agora a palestra do professor doutor Roberto Barbosa de Castilho, cujo título é A Transição dos Quatro Elementos para o Elemento Químico e o Estabelecimento da Química Moderna. Muito obrigado. Ah, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, né, obviamente, e de todos os palestrantes. Melhor com a... Sem? Não sei. Você que sabe. Vamos lá. Deixa eu ver se está funcionando aqui agora. A gente fez aquela sugestão de 20 e 10. Se você quiser usar os 30 minutos, tranquilo. Agora é o público que operou. É o pessoal que queria. Esse cara vai ver muito nada. Bom, eu não sei. Boa tarde. Dá para me escutar ou é melhor? Vou tentar falar com projeção, né? Todo mundo aqui é da filosofia ou tem... Biologia. Biologia. Tá. Eu vou tentar ser bem, assim, didático e... Saber que o público é um pouco heterogêneo. Bom, então... Estou no Departamento de Química, não necessariamente aí. Isso é uma foto que... Eu fui em Agrigento, na Sicília, em 2010, então eu tive que fazer aí essa recordação desse tempo da Concórdia. Bom, o que eu vou tentar fazer em pouco tempo, né? Mostrar se houve uma transição suave ou não, ou uma ruptura entre esse arcabouço teórico dos quatro elementos e o que a gente entende hoje como química. Então, a palestra não vai ser tão técnica para química. Vai ser uma tentativa de ver alguma... enxergar alguma ponte, né? Entre essas teorias, esses quatro elementos e do elemento químico. Então, uma coisa interessante do número quatro, né? Claro, sem misticismo, não estou místico, mas... É... Que tem várias áreas na física, né? Que... Termodinâmica. Quatro equações que descrevem as trocas de calor. Na física, quatro leis de movimento. Então, a gente tem... Um cubo, tetraedo, quadrado, muita simetria. Então, esse número quatro sempre foi... Esteve no imaginário e ainda participa aí da nossa... Nossa ciência. Então, há quatro forças fundamentais e tem essa teoria supercorda de tentar unir, unificar essas forças de uma força só, né? Então, vou falar aqui sobre física, né? Não é o objetivo, mas as quatro leis aí, leis de Newton, as três leis e a gravitação universal também. A lei da termodinâmica, quer dizer, com princípios derivados da experiência, são empíricos, você consegue explicar muita coisa na termodinâmica. As equações de Maxwell, as ondas eletromagnéticas também são quatro, né? Bom, então, para onde a gente vai? Como explicar, então, a partir do ano 400, vou mostrar no próximo slide, como é o começo, uma tentativa de desvencilhar as explicações sobre a realidade, sobre a vida, do mito, né? Ou da religiosidade e trazê-la para a racionalidade. Então, uma questão que permeou o que é a realidade, ou de que é constituída a realidade. Então, há várias propostas, tudo são números, ou é o ar, né? São átomos, tudo é movimento, tudo é o ser, né? O Parmênides desloca aí para uma questão mais ontológica, né? E a gente vai tentar situar o que isso tem a ver com a química, para onde, né? A gente vai. Então, as explicações com os pré-socráticos, houve uma ruptura entre a razão e os sentidos. Então, a realidade, ela teria que ser conhecida além das aparências, além dos sentidos. Então, há cosmologias monistas, vem um elemento com a base de tudo, uma unidade, como Thales, a água, Anaximenes, o ar, Pitágoras, o número, e os pluralistas do Impédor, que começou isso, Anaxágoras, Demócrito, que vê a pluralidade. Bom, a partir de Parmênides, Parmênides aceitava que existia o ser, o não ser, o vazio, era uma impossibilidade de ser pensado, então não existia. Então, os filósofos lançaram esse desafio, Parmênides. Não é possível que alguma coisa venha do nada. Então, se é alguma coisa, não tem como vir do nada. O nada, o não ser. Então, os filósofos começaram a propor que não existia nascimento e morte, sim combinação, rearranjo ou mudança de coisas que já existiam da realidade. Então, no tocante aqui, a Constituição da Matéria, houve essa proposta do átomos ideia, que depois, era um átomo, era um adjetivo que virou, acabou virou um substantivo. Mas eram partículas indivisíveis. E Demócrito foi, o que postulou Lêucipo, depois Demócrito, que existia átomos e vazios. E, mais tarde, o Platão veio, depois do estresse Socrates, com algo que foge das formas ideais, a abstração, sai um pouco dessas cosmologias aí. Então, Demócrito, nada existe a não ser átomos e vazios, tudo mais é apenas de opinião. É onde a gente está, em um momento, somos materialistas, teoria atômica, mas estamos vendo mudanças nisso aí. O que é formada a matéria? Ninguém sabe direito. É átomos, mas o que os átomos? São partículas? E as partículas? Então, o pessoal já tentando retomar o que o Platão disse, dizendo que, não, no cerne da matéria tem uma equação, tem algo que é uma forma geométrica, mas não é necessariamente uma substância ou uma partícula. Então, essa proposta de Demócrito. Então, aqui começa o nosso... Vou se encontrar o tempo aí, para não me perder aqui. Quer dizer, o que o Empédocles, que alguns poderiam dizer, o primeiro químico, que propôs, o que ele propôs? A teoria das quatro raízes. Aí já veio uma dificuldade inicial para a gente olhar elemento, que não existia o conceito estoica, que a gente pensa hoje em dia como elemento. São raízes e uma mistura ainda com o divino. Não era algo material, não havia essa separação. Quando a gente coloca mente e corpo, o espírito e matéria, isso não existia na época. Então, se a gente olha para trás e tenta transportar isso, a gente está sendo anacrônico. Então, tudo o que você precisa é amor, mais cinco coisas. Então, ele colocou quatro raízes básicas, que ele também associava às divindades, e duas forças que uniam ou separavam esses elementos, que se combinavam em proporções distintas. Então, tinha algumas provas empíricas. A combustão, como gerava cinzas, gerava gás, era uma amostra de que todos os elementos estavam ali. O fogo, a água e a água. Bom, o Impédio de uma cosmologia até interessante, tudo vem da unidade, na unidade estão os elementos unidos, nada surge, e depois a força da atração ou do amor, e depois a força de repulsão, vai ganhar o ódio, vai ganhando o terreno, e vai separando esses elementos de forma a determinar proporções diferentes. Então, esse equilíbrio, um vórtex aqui, esse equilíbrio entre essas forças é que surge a vida. Então, em nenhum extremo a vida pode surgir. Nem quando há só atração ou amor, quando há só ódio ou repulsão. Então, o equilíbrio é o que a vida aparece. Então, no começo, como explicar, é uma unidade, só uma força presente. E depois, o que pode acontecer, o ódio ou a repulsão e a matéria totalmente separada. Então, é assim que Impédio tentou explicar. Aristóteles introduziu a noção de transmutação dos elementos, porque para Impédio os elementos não mudavam. Explicava as mudanças com as forças que aproximavam, e faziam com que esses elementos variassem de proporção. Então, Aristóteles não aceitava isso, e propôs que os elementos se transmutam pelas qualidades que eles têm em comum. Então, sempre um elemento vai ter uma qualidade comum, o ar e fogo, quente e úmido, quente e seco. Então, você pode ter transformação de ar em fogo, ou vice-versa. A transmutação é que ele diferencia de mudança, ou mistura. Então, por exemplo, uma mudança de fase, acho que a gente vê, uma vaporização, seria uma transmutação dos elementos. E uma mistura, ou recombinação, ou solução, a uma recombinação. Então, as teorias do Aristóteles, baseadas no senso comum. Então, Aristóteles pensava que, diferente do método demópico, você poderia dividir infinitamente a matéria. Você não tinha um limite para isso. É tudo baseado aí no senso comum. Bom, o Platão, que é importante para a gente entender o que está acontecendo hoje na física, ele vem com uma ideia um pouco mais arrojada. que são as formas ideais, o idealista é que existem, então, o sério da matéria. Então, isso aí a gente vamos guardar para tentar depois entender. Ele associou aí os sólidos platônicos, perfeitos aos elementos, e a matéria, no limite, você vai ter uma construção intelectual, uma fórmula matemática. E a propriedade fundamental da matéria é a simetria. Então, a matéria tem planos, toda pode ser dividida em triângulos, mas você não tem aí uma... Então, qual é o problema prático aí? Quanto tempo eu tenho? O problema prático com os quatro elementos, como a gente consegue perceber, olhando para o que a gente entende como elemento. Como é que você vai ter, por exemplo, um controle de qualidade, vai vender um medicamento manipulado? Como você vai partir? Então, ele está mostrando a farmácia helênica, 29% de ar, 15% de água, Então, é muito complicado avançar nesse arcabouço teórico aí. Então, a primeira parte desse trabalho que eu estou fazendo é a partir do Bachelard. O Bachelard não viu, assim como o outro, continuidade. Viu uma ruptura, ou abandono dos quatro elementos para uma nova química, uma nova matematização, que ele diz as qualidades sensíveis. Então, a primeira parte, eu estou escrevendo um trabalho mostrando os obstáculos epistemológicos que Bachelard coloca para o desenvolvimento das teorias. Isso é inerente a qualquer teoria, mas a teoria dos quatro elementos é rica nesses obstáculos epistemológicos. Então, tem vários. Experiência primeira, até as crianças veem a matéria como contínua estática, como Aristóteles vê assim também, e aí a matéria continua estática. O substancialismo, confundir as qualidades com um predicado substantivo, que tem a vida, obstáculos verbais e o instinto de você preferir sempre respostas em vez de perguntas e confirmar, ou preferir o que confirma ou o não que contradiz. Então, o primeiro conhecimento objetivo que os gregos não conseguiam submeter à prova, às teorias, é o erro. O erro numa teoria promove o refinamento dela, ou mais, propostas experimentais. Então, a gente, todo mundo tem medo do erro, e nem quer publicar o que não está certo. mas o erro tem um papel muito grande para a teoria avançar. E os quatro elementos não conseguiam, ele acabou, inicial, né, então, essa, por exemplo, Karl Popper, diz que, se uma teoria, uma hipótese não pode ser falsificável, se não tem um experimento que possa demonstrar que ela tem um limite, ela não é uma boa teoria, não é uma boa hipótese. Então, a polícia de quatro elementos, como a gente entende, não podia ser refutada ou submetida à prova. Então, tal a transição do elemento químico, dos elementos, né, ou as raízes, para o elemento químico moderno, que é o átomo, pensando assim, não, para bachelar, não há essa transição, não há uma continuidade, há uma ruptura, e pegando um gancho, aqui com a Goldfarb, né, que ela estudou, tem um livro chamado Alquimia, da Alquimia Química, ela também vê uma ruptura entre o pensamento alquímico, mágico, vitalista, e um mecânico determinista, né, que a gente adota hoje em dia. Então, para esses autores, não há continuidade, né, então, essa transição, dos quatro elementos, né, para, quatro elementos, para mais de 125, né, não há algo que você consiga, até agora, né, sugerir, ou demonstrar. Então, né, a tabela periódica moderna, mostrei no início do, na apresentação, né, uma, quatro elementos, se desdobrando, e mais elementos, não, isso não é possível. Aliás, nem na tabela periódica é possível você colocar um elemento fundamental. Você fala, os elementos, eu posso colocar hidrogênio como fundamental, e todos os outros vão crescendo por acúmulo de hidrogênio, não é bem isso, né, diferente do que a gente está, que se imagina. Então, no início, não há essa transição. Então, as conclusões possíveis para ter alguma discussão. Sei que a plateia é heterogênea, né, e espero não ter confundido. O nascimento da química foi desvendado, né, não, até agora, talvez a investigação que eu tenho feito, colaboração com alguns colegas, que isso sugere é essa, como os quatro elementos, há muitos obstáculos epistemológicos, eles, né, limitam qualquer desenvolvimento de uma teoria que os gregos não tinham essa ideia de verificação experimental. Então, inicialmente, não. Você conseguiu aprender alguma coisa de química ou de física na palestra? isso é algo que você, né, pode depois responder nas perguntas, né? Você ficou mais confuso agora do que antes? Isso é importante, porque senão a gente vai ter que tentar, né, explicar alguma coisa que não ficou legal. e se foi uma palestra agradável, com o tempo nosso reduzido, né, será que agora você consegue ver, além de letras, números, códigos, você consegue entender um pouco melhor, ou pensar um pouco melhor a química, né, além daquelas experiências exclusivas, daquelas cores, né, Então, isso é o que fica. Então, um obrigado, aqui é uma, um cartum, que ela está dizendo, desculpe o senhor Davenport, mas a restrição do orçamento nos forçou a cortar uma parte da tabela periódica, aí só tem quatro elementos aí para trabalhar, né, é uma coisa, uma ideia assim. As referências, né, como eu falei, eu estou escrevendo um trabalho sobre isso, então, no início, a partir de agora, dos autores que eu consultei, não há essa continuidade, mas, cenas dos próximos capítulos, né, vamos lá, agora eu estou interagindo com pessoas que estão fazendo pesquisas especificamente nisso, né, e a gente pode ter algumas descobertas interessantes aí, né, algumas proposições. Então, agradeço a atenção de vocês, espero, né, que tenha sido agradável, e a gente pode abrir para perguntas ou algum questionamento também, alguma dúvida. Obrigado. 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 Uma química não laboresiana. Qual a importância do Medeleev na obra, tanto na formação no espírito científico, quanto no pluralismo coerente da química moderna? Como que, de fato, a epistemologia bachelardiana, ao dizer não, ela diz sim para a ciência? Olha, eu não sou, assim, não sou um profundo conhecedor de bachelard, não estudo assim, mas eu estudei as obras, além da formação de espírito científico, uma obra fácil de ler, depois do novo espírito científico, e depois do materialismo racional, então eu percebi que ele parte dessa impossibilidade, e até diz que a teoria dos quatro elementos tem muito material para estudos de psicologia, que Jung se debruçou nisso. Mas ele, então no início, estudando muito ele, eu fiquei com essa impressão. Depois eu comecei a olhar textos mais de filosofia, e conversar com pessoas, e perceber que, calma aí, não é uma caixa fechada ainda, encerrada. Então, tem que olhar para os textos antigos, os poemas, por exemplo, de Empédocs, e buscar interpretações, não está fechado isso, tem traduções e interpretações. Então, dê um gás aí para continuar. Agora, o Mendeleev, por exemplo, para a química, assim, eu mostrei o quadro dos quatro elementos, depois a tabela, o Mendeleev que propôs, esse ordenamento, em ordem crescente de peso, mas de propriedade também, não é algo só assim, os elementos estão aqui, tem tantos, na antiguidade, quantos elementos, quantos metais, sete, doze elementos, como se conhecia, você colocava, com uma coisa para decorar, olha, está aqui os elementos que se conhecem. Ele propôs um ordenamento, mais racional, baseado no peso atômico, na época, mas também na reatividade, um lá tem, reage, liberando gás, então, o Mendeleev, mas só que ele parou no 92, ele propôs outros, mas é até o urano, o urano, que é o limite ali, né, teve sua, claro, sua importância, o que eu, quer dizer, já estou escrevendo isso, já estou com essas conclusões, mas o que eu não quero, é essa postura que a gente tem, que o pessoal do Renascimento, teve com o homem medieval, de achar o homem medieval, inferior, e a gente também olhar para trás, e dizer, não, isso é anacrônico, não, os caras não sabiam de nada, tal, então, para tentar entender, como se pensava na época, que se misturava muito, o mundano e o divino, quer dizer, era uma coisa só, não tinha separação, sei lá, tinham pecados, então, a gente precisa se despirar um pouco disso, então, mesmo, eu teria que pegar um autor mais moderno, não sei, eu teria que pegar vários autores para tentar, estou fazendo esse esforço, tentar ver essa continuidade, quer dizer, é uma teoria que durou tanto tempo, não pode ser também só baseado na autoridade, talvez tenha alguma coisa importante, como o Empédocs está da combinação, dos matizes, como um pintor pega as tintas e combina, tudo bem, a teoria atômica é mais que isso, mas, é uma primeira tentativa de entender, perceber o que ele viu, Empédocs e outros, o Demócrito, a gente sabe disso, o Demócrito e 2.500 anos atrás, e hoje é atual o que ele dizia, claro, salvo, exceções, não sei se eu consegui te responder, é um tempo para mais perguntas, professor Paulo, eu perdi uma parte da sua palestra no início, provavelmente você já falou disso, mas eu queria saber se você tratou a questão da transmutação dos elementos, entre eles, porque o pouco que eu sei, é que, por exemplo, entre Platão e Aristóteles, os teores, tinham posições muito diferentes, a respeito da tradução, no timeu de Platão, os quatro elementos, todos eles podem se representar em outros elementos, enquanto que Aristóteles, não, o elemento terra tem uma estabilidade, ele não pode se transformar em uma posição, eu não sei se a questão da transmutação foi tematizada por você, na sua palestra, isso me interessa, e tem relevância inclusive, para discussões alquímicas, alquimia, pelo medieval, se baseou nessas teorias, para poder desenvolver, a ideia de transformação disso aqui, e a outra coisa, é mais uma observação, sobre o que você disse, que na antiguidade não se experimentava, etc, etc, tem que ter essas coisas com muito cuidado, Aristóteles era um empirista, também um racionalista, ele tinha uma combinação muito interessante, e querido com o racionalismo, além disso, há passagens, nos tratados biológicos de Aristóteles, onde a evidência de que ele fez experimentação é muito para, por exemplo, como ele descreve o crescimento do ovo, a maneira como ele descreve, indica que ele, sim, interveio, abriu o ovo, e o embrião, em suas várias fases, então, a gente tem que tomar cuidado com essa coisa, que não se, a observação não era importante, que não era lugar, que seria uma atitude completamente anti-imprisca, talvez nem Platão, como seja, e também que não se experimentava, tem que tomar cuidado, mas a minha pergunta é sobre transportação, sobre o que você quer dizer. Bom, agradeço a pergunta, as perguntas, eu olhei para essa palestra mais para o Empédocles, para o início ali, nos pré-socráticos, eu confesso que, eu ainda, na segunda etapa, eu ainda tenho algum material, eu comecei a estudar alquimia, para tentar entender, mas eu, agora, ainda não, comecei a ler Aristóteles, não é tão fácil, mas, eu sei que ele reconhece a transmutação, mas ele está preocupado muito, do que a origem das coisas, e pergunta, pergunta, na geração e corrupção, e parece que não anda ali, o que ele está falando, então, eu não saberia te responder, eu sei que o Empédocles, ele não coloca, essa possibilidade de mudança, e sim, realmente a combinação, e a atração entre os semelhantes, e até a visão, Platão, então, ali, você vê, a parte terra, tem uma parte terra, no teu olho que está vendo, a parte terra do, parte ar, parte água, então, mais ou menos isso, então, eu saberia te responder, assim, com profundidade, teria que estudar, talvez melhor, Platão, Platão, eu pego o gancho, para essa parte, talvez abstrata, que a gente entende, como o átomo, equação de onda, etc., a gente, acredito que começou com Platão, essa ideia, dessa abstração, que a gente tem hoje, e a segunda parte da experimentação, eu concordo com o que você diz, mas eu quis dizer, assim, uma experimentação como a gente entende hoje, você precisa ter uma teoria elaborada, e fazer a observação em cima, ou testar a sua hipótese, para ver se a teoria pode ser, então, quer dizer, não, realmente eu teria que pesquisar mais, é onde eu sei, com essa ciência, como é construída, claro, tem autores que dizem que não existe, como o Farag, não existe método científico, existe um acordo coletivo, vamos dizer, e até algo que, de interesse das revistas, o que publicar, por que publicar, claro, quando você dá o parecer num artigo, você tenta ser técnico, mas, você não tem como fugir, a ciência não é positivista, como se colocava, algum tempo atrás, então, realmente, com esse arcabouço que a gente tem, de observação, geração de uma hipótese, uma teoria, que a gente vai hoje observar, e parte, para o aluno ir para o laboratório, ah, vamos fazer, peraí, tem que ter um preparo, antes, para estudar a cinética, você precisa conhecer os modelos, para você ver se uma reação em primeira ordem, em segunda ordem, não tem como chegar lá, seria um realismo ingênuo, uma ingenuidade, chegar lá, vou medir, então, precisa ter uma teoria que, seja comprovada pelos fatos, ou ancorada, e que você vá refutando, ou isso vá evoluindo, né, então, não sei, a minha visão, do Aristóteles, além de um observador, ou dos gregos antigos, é que eles usavam, a observação, e a lógica, mas não tinha essa etapa, de fazer, submeter à prova, uma teoria, como o Galileu, depois, fez, então, mais ou menos, isso, claro que não é o escopo da palestra, mas ainda tem um chão, assim, para andar, mas você tocou nos pontos, bem interessante, agradeço pela participação. Infelizmente, não temos mais oportunidade, para outras perguntas, mas vocês podem procurar o professor Castilho, aí no corredor, no cafezinho, e fazer perguntas. Obrigado, para o professor Castilho, não temos mais de show, não temos mais de show, não temos mais de show.